Música O presidente do clube carceral, o Luiz, vai pegar a impressão dele sobre o R.C. Boa tarde, presidente. Boa tarde, a minha impressão sobre o R.C. é, ao meu modo de ver, é uma das melhores equipes do Caxiral, não só como equipe, falando em futebol, sim como organização. Eu admiro a organização do R.C., o trabalho de vocês com essa agonizada, eu já fui dono do time de futebol, sei o que é isso, o que é uma organização do time e admiro a organização do R.C. e gostaria de ver o R.C. campeão, porque é nesse estilo de administrar o R.C. que eu gosto de ver. É a parceria, todo mundo tocando junto, amigos jogando, é esse tipo de time que tem que ser campeão de Caxiral. Eu acho que chegou o ano do R.C. Presidente, no ano que o R.C. completa cinco anos de sua fundação, onde ele foi campeão do Estado, e hoje demonstrando essa união entre os atletas. A mensagem sua também para a agonizada que continua no R.C. e até final de ano também, nesse ano que eles estão completando o quinto de setembro. Gostaria de parabenizar essa agonizada do R.C. e o livramento que vim crescer. Alguns nunca chegaram a jogar contra eles, alguns já joguei contra o Paulinho, contra o Thiago, contra o Dice, então eu sou bem mais reverendo. Gostaria de mandar uma mensagem de Natal, um Feliz Natal a todos, meus parabéns dos cinco anos do R.C. e gostaria que vocês continuassem assim por muito, muito tempo. E muita sorte para vocês nessa entrada de 2012, que esse 2012 veio um título para vocês, não é baleta, não é passar vasilina nem nada. Eu gostaria de ver, já falei isso, eu gostaria de ver o R.C. campeão dentro do pessoal. E gostaria de ver o R.C. campeão não só uma vez, muitas, muitas, muitas vezes. Muito obrigado ao R.C. e continuando. Eu estou com o Júlio Rosa, um experto em futebol do Centro de Livramento e que conhece o R.C. desde sua formação. A sua opinião sobre o R.C. Livramento, professor? Bom, eu acredito que o caminho da nossa juventude, o caminho da solução, o caminho passa por aí, né? Eu acho que o R.C. é um dos ícones da nossa cidade, onde está dando o exemplo de uma juventude sadia, saudável em torno do futebol e em busca dos seus objetivos. Os meus parabéns aos idealizadores, fundadores, atletas, familiares, porque com certeza é um exemplo a ser seguido dentro da cidade. É a palavra do Júlio Rosa. O Chupeta foi presidente no ano que o R.C. foi formado. Vou pegar a opinião dele do que ele vê no R.C. E também a sua mensagem de final de ano, de 2011, do R.C. São cinco anos de fundação. Olha, para mim, o ex-presidente do Rio de Janeiro, a formação do R.C. foi um momento muito bom, porque foi uma equipe com jovens, somente garotos, começaram ali, quase todos na baixa de 15 anos, mais ou menos. E, como todo mundo sabe, o esporte é saudável, principalmente hoje, envolver a juventude no esporte. E o clube mostrou a eficiência, a organização. É um dos clubes mais organizados que tem no torneio interno do Clube Cachiral. Os jovens sempre tiveram uma liderança muito boa. Garotos que estavam mostrando que a formação deles ali ao futuro têm liderança, souberam organizar depois com o apoio dos pais. Inclusive, o teu e o próprio Geraldo tiveram. Então, isso aí foi muito bom. E, mais, eu desejo ao R.C. que continue, mais uns cinco anos, pelo menos, que isso aí é bom para o Cachiral. E para eles também, embora agora esteja a época já de começarem a se separar por causa dos estudos e trabalho. Mas eu acredito que é saudável isso aí. Inclusive, no verão, quando eles se encontrarem, estiverem participando todos juntos, vai ser muito bom. Desejo a todos um feliz Natal, um próspero ano novo. E que vocês tenham torcedor e sócio do R.C., que vai continuar, inclusive. Vocês podem contar com o meu apoio, embora que precisarem. Muito obrigado. Vamos falar agora com o Gui de Oliveira Sábi, que foi ex-presidente do Clube Cachiral na época da formação do R.C. pegando a opinião dele. E também pedi a ele deixar uma mensagem de final de ano para a família R.C. ele também como sócio do R.C. Boa noite a todos. É um time organizado, um time que batalha todo ano. É um time feito muitas vezes por amigos, que estão sempre juntos. E isso aí, então, o R.C. Hoje a gente pode dizer que é uma realidade no futebol social do Clube Cachiral. Eu desejo a todos os familiares e a todos os torcedores, atletas, e principalmente a duas pessoas que eu sei que batalham muito para o R.C., o Cleito e o Geraldo. Um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Muito obrigado, Deito. Então, agora com o Alan Badra, diretor do Badilson, pegar a opinião dele sobre o R.C. no ano que completa cinco anos. Boa noite, Alan. Boa noite, amigos do R.C., diretoria, Cleito, Maurício. Cinco anos de R.C., acho tão de parabéns. É difícil manter um time, um grupo assim como vocês mantêm, unido, fazendo boas ações, fazendo doações, juntando brinquedos, sempre estando junto. E bem numa época que cada um começa a tomar seu rumo na vida, tanto de estudos, trabalho, Maurício em Caxias, alguns no Exército. e assim mesmo chega o verão, que é uma época que todo mundo pode voltar aí e se juntam todos e mantém essa parceria forte. Eu tenho certeza que cinco anos não é nada para essa parceria. Vai bem adiante, vai comemorar 10, 15, 20 anos ou mais. Eu admiro o grupo de vocês, acho que vocês são muito para frente e torno para vocês que sigam dessa maneira, sempre crescendo, pessoalmente, profissionalmente e como time também, que eu sei que vocês vão conquistar muita coisa ainda. Alan, você que também, como diretor e atleta aqui da sua equipe, hoje no Caxeral, como você vê o grupo, não só do RC, mas hoje o futebol dentro da nossa entidade, que cada ano parece que se torna mais competitivo. Hoje, a equipe do Batilhos, como que tu vê hoje as equipes dentro da competição que está iniciando? O Campeonato Caxeral é um campeonato, tipo um mini profissional, porque todo mundo se organiza, se mobiliza para o campeonato, é fardamento, é treino, todo mundo quer ganhar. Acima, a parceria e as vitórias, tudo junto. E eu vejo o RC como um time de muita qualidade, muito toque de bola, sempre entrosados, por ter essa parceria aí. E o Batilhos, é, está aí sempre, também esse ano está comemorando 10 anos, vamos ter uma festa também depois da de vocês. Vamos estar junto contigo também. Vamos estar com certeza. Comemorando juntos. E é um campeonato muito prazeroso de jogar, é bom, é forte, e todo mundo leva a sério, que eu acho que é o que faz o campeonato ficar maior, engrandece o campeonato. Tá certo. Por último, então, vamos ouvir a mensagem de final de ano do Alan. Desejo aí um ótimo fim de ano, um ótimo Natal, um ano novo, que 2012 traga mais luz, sucesso, união, família, e amizade, que são os valores chaves da vida. E aí, eu acho que é sempre o que nós temos que buscar a cada início de ano, a cada energia nova que surge pra nós. Um abraço, parabéns pelos cinco anos, e espero ver esse time fazer 15, 20, 30 anos ou mais, e poder comemorar com vocês. Uma palavra, agradecemos ao Alan. Abertura 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 Obrigado.